Música 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 Vem! Oça! Xomeni! Vem! Tente contagi! Reni! Vem! Oça! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse quem fala é o Sensei Eduardo E hoje, no início, há mais uma videoaula Ok? Bom! Na videoaula de hoje, vamos para o Chutou Que O que é o Chutou Que? Vou mostrar para vocês o que é o Chutou Que Creio que vocês já sabem Mas eu vou relembrar vocês, ok? Bom! Chutou Chutou o que? Ok? Movimento Com as palmas das mãos Apertas, para cima Montada para cima, ok? Chutou o que? Ok? Com a base Hanzen Kotsudate, ok? Que é uma base alta Nós já explicamos também sobre essa base, certo? É... Tenho certeza de não ter dificuldade, né? É mais para a gente poder melhorar Lembrar, né? Do Chutou o que? Vai, né? Vai sim, doqueia Sempre lembrar desse fundamento, né? Desse fundamento da técnica, ok? Sempre tem que lembrar desse fundamento Certo, pessoal? Então... A gente vai treinar bastante essa técnica, ok? Porque... É uma técnica que é sempre usada em diversos Katas, tá? Pinyan tem bastante, né? Que já é um Katar moderado, né? Como alguns... Tem Katas avançados, muito avançados que também usam ele Então, vamos treinar bastante, ok, pessoal? Então, bora lá! Vamos começar devagar, ok? Já vai! Preparou? Enchi 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 Sam Chi Gol Mantei Enchi Mi San Chi Gol Mantei Lembra da respiração, ok? Respira Sol Combo A mãozinha vem Sol Respira Sol Ok? Na próxima aula Tem algumas aulas novas A gente vai trabalhar a respiração Ok? Respiração dentro das técnicas Certo? Mas Já estamos começando a trabalhar Certo? Eu estou falando já Estou mostrando Mais pra frente Eu vou explicar corretamente Ok? Preparou? Enchi Mi San Chi Gol Mantei Enchi Enchi Mi San Chi Gol Mantei Tamai Bom Agora Vamos aumentar a velocidade Ok? Vamos colocar mais força E Lembrar do Kiai Ok? Bora lá então Preparou? Tamai Enchi E Mi E San E Chi E Gol E Mantei E Enchi Mi E San Chi E Gol Mantei Três Pessoal Muito obrigado pela aula Ok? Vocês já viram o quanto aumentou a dificuldade É uma técnica mais difícil Você tem que elevar o braço E terminar a técnica Não é cruzar Ok? Ou cruzar Ou né Cruzar Então já ficou um pouco mais difícil Vamos procurar treinar bastante Tá? Treinamento É a chave pra tudo É... Se você Todas as profissões Que nós temos Se você não treinar Não for na prática Você vai saber a teoria Tá? Por isso que a gente tem que aprender Em todos os locais Escola Faculdade Karate E todas as unidades que existem É a teoria Junto com a prática Ok? Teoria e prática Teoria e prática Elas sempre vão andar juntas Tá? Então pessoal Muito obrigado pela aula de hoje Espero que vocês tenham gostado bastante Também espero que vocês curtam Compartilhem as videoaulas Também Entre lá Facebook Instagram Youtube União Brasil OSC Vão ter diversas videoaulas De muitas modalidades Ok? Assim que você Treinar aquela modalidade Tira uma foto Grave uma videoaula Pessoal Envie para nós Ok? Você vai lá Tira uma foto e grava um vídeo vocês treinando Envie para o professor da modalidade Certo pessoal? Muito obrigado por hoje E até a próxima aula Treine bastante Ok? Treine Pronto 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 Pronto